Seja bem-vindo ao Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, a galera tá entrando no ar aí o nosso terceiro videão do dia, como sempre, rechadaço de informações. Antes de começar a trazer as notícias, peço pra você deixar aquele like marotaço que ajuda a gente bastante. E claro, se for a tua primeira vez aqui no canal, não esquece de se inscrever, ativar o sininho das notificações. Além também, claro, de seguir a gente lá no Instagram, beleza? E também, você que gosta aí de notícia e informação, eu super te recomendo baixar o aplicativo da OneFootball. O aplicativo da OneFootball é extraordinário. Nele você, além de poder ver os jogos do campeonato alemão, ver os melhores momentos dos jogos do Brasileirão na palma da sua mão assim que acabam os jogos. E ainda pode personalizar o aplicativo com o seu clube do coração. Você vai lá, marca o Vascão, e aí toda a notícia do Vasco, o aplicativo, uma notificação na tela do seu celular. Baixe o OneFootball. OneFootball é parceiro do canal Futebol Aço. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Bom, galera, notícia exclusiva apurada pelo companheiro aí, Lucas Pedrosa, em conjunto com o jornalista também, Vene Casagrande, dois jornalistas muito sérios e extremamente competentes. O Lucas Pedrosa trouxe detalhes novos e importantes do Paulinho, que pode acabar saindo de graça do Bayern Eberkielsen. A relação entre o jogador e o clube alemão azedou de vez. Ele já recebeu proposta recente, inclusive, do Palmeiras e do Atlético Mineiro, que não foi à frente porque o Bayern não aceitou a forma ao qual os clubes brasileiros fizeram proposta por ele. E a 777, ó, tá de olho bem aberto na negociação. Inclusive, agora já assumiram o clube e podem tomar as redes na negociação. Lembrando que Paulinho, recentemente, em suas férias, visitou o Vasco e foi assistir um jogo da Série B lá na nossa colina histórica. Vou deixar com vocês agora o tweet do companheiro Lucas Pedrosa com muito detalhe aprofundado. Eu vou narrar pra vocês aí. Presta bastante atenção. Exclusivo, o futuro e os bastidores da trajetória de Paulinho no Bayern Eberkielsen com quase retorno para o futebol brasileiro, o descaso dos alemães e a mudança inevitável de Ares em 2023. Acompanhe no fio. O atacante que deixou o Vasco em 2018 por 20 milhões de euros e se transferiu para o Bayern chega ao seu quarto ano vestindo a camisa do time alemão. Em abril de 2002, o staff de Paulinho entrou em contato com a diretoria do clube para saber mais quais eram as pretensões para o jovem. Vale lembrar que em julho de 2020, Paulinho teve uma lesão grave no joelho e retornou 100% aos gramados em maio de 2021. De lá pra cá, não sofreu mais com lesões e melhorou seu condicionamento físico para competir em alto nível. Não à toa, foi campeão olímpico com o Brasil. O Bayern não garantiu novas oportunidades para Paulinho e com um ano de contrato pela frente, não sinalizou uma renovação. Diante desse cenário, o jogador deixou claro que gostaria de sair para jogar. Os alemães deram um sinal positivo para que ele pudesse procurar um novo clube. Paulinho seguiu a disposição e ajudou o clube na classificação à Champions. Na janela, o atacante recebeu diversas sondagens e algumas propostas concretas. Na Europa, as propostas foram abaixo do contrato atual e de pouca ambição esportiva. O cenário mudou no Brasil e as propostas oficiais de Palmeiras Atlético Mineiro foram positivas para o jogador. Mas o Bayern não liberou, pois queria pagamento à vista. E o oferecido foi uma porcentagem futura em uma próxima venda Melo. Aos 22 anos, Paulinho tem contrato com o Bayern até 30 de junho de 2023. Ou seja, na próxima janela, já pode assinar um pré-contrato. E para qualquer interessado no atleta, esse fator é vantajoso. Em uma negociação com o Bayern, que agora corre risco de perder o brasileiro de graça. Com o Bayern querendo aceitar propostas boas para o clube, mas não para o atleta. O resultado é que nenhum acordo foi selado. Quando chegou ao Bayern, o diretor que o contratou com um projeto apresentado acabou se demitindo seis meses depois, o que atrapalhou também o plano de carreira. Desde que chegou à Alemanha, times da Espanha, Portugal, Itália, Estados Unidos e Brasil sondaram Paulinho em todas as janelas. Mas a diretoria alemã negou todas. Após o embrólio, o Bayern sinalizou que o atacante não estava para a negociação e era ótimo reserva. Mas no final da janela, mudou a postura. Quer a venda de Paulinho para que ganhe uma compensação e não perca o atacante de graça. Com tantos erros de condução da diretoria, o atleta se sentiu desrespeitado e pretende buscar novos ares para a carreira o mais rápido possível. Ou seja, a próxima janela pode selar de graça a saída definitiva do atacante, que segue sendo monitorado por clubes no Brasil e na Europa. Além de Palmeiras e Galo, em relação ao Vasco, a 777 está ciente da situação da joia e segue acompanhando de perto. Informação apurada pelo companheiro Lucas Pedrosa, juntamente com o Vene Casagrande. Bom, galera, minha breve opinião sobre o Paulinho aqui. Novamente, vocês já me ouviram falar bastante. Acho que seria um excelente nome aí para o Vasco da gama. Ganharíamos um excelente jogador. Agora o Vasco tem bala na agulha. Acho que seria o momento perfeito para o Vasco procurar o Paulinho, conversar e entender melhor a situação e já se acertar com o jogador para depois já deixar na 777 negociar da melhor forma aí a vinda do atleta para o futebol brasileiro. Beleza? Vamos virar a chavinha agora e vamos falar de Série B. Resultado muito importante. O Criciúma recebeu o Bahia em seus domínios e empatou em 0x0. O Bahia, que hoje é o segundo colocado, não desgarra muito do Vasco. Foi para 51 pontos. E o Criciúma, se vence o jogo, chegava a 41 pontos. Com o empate, ele chega ali aos 39 pontos e fica uma distância de 6 pontos do Vasco da gama. Então impede mais uma equipe que está tentando chegar a dar essa estagnada na tabela. Então o resultado, podemos dizer, que foi favorável. Beleza? Para finalizar, o Vasco vem com muitos problemas aí na lateral direita. Desde que o Gabriel Dias saiu, não se encaixou um jogador por ali. O Edmar é sempre muito contestado pela torcida do Vasco. Eu vou deixar com vocês o Jorginho falando da questão dos laterais. Ele promete que ele entende muito da posição. Foi um dos maiores laterais direitos da história. Que ele vai acertar o setor conversando ali com os atletas. E também vai aproveitar e falar dos jogadores jovens, como o Paulinho. Paulinho, ó. Ô, Paulinho. Quero falar muito de Paulinho no Vasco aí. É, falando ali do Figueiredo e do Gabriel Peck. Que caíram muito de rendimento após ter um bom início de campeonato brasileiro. E ele sabe trabalhar com os jovens e promete também consertar essa questão no Vasco aí. Das laterais e trazer de volta a confiança para os jogadores jovens. Em relação aos laterais, eu conheço bem essa posição. Talvez eu possa até falhar em outras posições, mas nessa eu não posso falhar. Eu acredito que nós temos bons laterais com características totalmente diferentes. Principalmente do lado esquerdo, onde eu tenho o Edmar, que é muito experiente. Um jogador que tem um equilíbrio muito grande em termos ofensivos e defensivos. Tem o Paulo Vítor, que é um jovem, que tem mais capacidade em termos físicos. E é aquele que vai mais dentro, que é mais agudo. Do lado direito, eles se assemelham um pouquinho mais, né? O Léo, jogador também muito experiente, né? Pela sua idade, rodagem que ele tem. O Matheus, ele é um pouco diferente, como eu falei, do lado esquerdo. São jogadores com um pouco, uma característica um pouco parecida. Mas são dois jogadores, são quatro jogadores, assim, que têm boa técnica. Isso é muito importante. E tem a questão que a gente chama das virtudes do bom lateral. A questão é como usá-los. Se você pega um jogador, por exemplo, que não tem tanta velocidade, que não é aquele cara muito agudo, você tem que ter um jogo mais apoiado pelo seu lado. Porque ele não vai ser esse cara que vai ultrapassar como eu era, que ultrapassava o tempo todo. E se você tem um jogador como o Paulo Vítor, que é aquele cara agudo o tempo todo, você tem que trabalhar justamente ele dessa forma. Você dá o corredor pra ele. Então, eu acho que, da forma como eu usá-los, eu tenho certeza absoluta que esses jogadores vão subir de produção. Então, eles terão mais confiança pra jogar. Eu falo mesmo pra eles. Quando você passou daquele, quando você basicamente monta a última linha de cinco nossa lá, de ataque, você é um atacante. Não é que ele vai esquecer de voltar, ele tem que voltar por dentro. Mas naquele momento ali, a função dele é justamente chegar na linha de fundo, dar um cruzamento, seja ali pra trás, um passo pra trás, uma cavadinha. É fundamental que ele entenda, naquele momento ali, quem ele é. Que ele deixou de ser um defensor. E aí, é claro, por ele ser um defensor, ele tem que voltar com uma certa velocidade. Não precisa ser 100%, ele pode voltar em 70% no trote, mas um pouquinho mais agudo, mais rápido, pra que ele possa recompor a sua equipe. E, em relação aos jovens, é muito importante que eles acreditem. O torcedor precisa acreditar que o PEC é um potencial enorme. Que o Figueiredo é um cavalo, literalmente falando em termos de força e de capacidade. Então, esses jogadores, eu tenho certeza, eu ouvi dizer que o DG, o Douglas Luiz, falou sobre mim, que eu sei trabalhar, porque o DG não tinha sido uma nada pra mim profissional, na época lá, que eu assumi o Vasco em 2016, 2015, 2016. E eu pedi pra treinar, eu faço muito isso. Pedi pra treinar com a Sub-20, e quando eu olhei o DG, eu falei, esse é o cara pra substituir o Júlio de Santos. Porque o Júlio de Santos, excelente jogador, excelente profissional, mas não pisava na área e não fazia gol. E até mesmo sendo grande, na bola aérea, ele não era muito forte. E eu falei, esse aqui é o substituto. E eu lembro até hoje, que eu falei do Orelho primeiro ano, ele me chamou meu filho. Todas as vezes que a gente joga com... Ele nunca escalava, queria escalar. Mas dessa vez, ele pelo menos deu um pitaco. Ele falou, meu filho, todas as vezes que a gente joga com o Júlio de Santos, a gente vai muito bem. E a gente não perde. Eu falei, não é verdade, eu vou trazer. Então, eu tô aqui com algumas colas e tal. E dessa vez, eu trouxe pra ele. Falei, tá vendo, a gente perdeu esse jogo, esse jogo, esse jogo. E esse aqui, vocês vão ter certeza, eu tenho certeza, presidente, que vocês vão ganhar muito dinheiro com ele. Quero dizer isso, que eu sei trabalhar muito bem com jovens. E eu sei que muitas vezes, tem jovens e jovens. Eles são diferentes. O PEC precisa ser abraçado. O PEC precisa entender quem ele é, o potencial que ele tem. Ele precisa de uma afirmação. Eu já falei isso pra ele, que eu encontrei ele numa outra oportunidade. E eu falei, PEC, acredite no seu potencial. E acredite no meu... Eu não era nem criança, eu estava desempregado. Eu falei, acredite que vocês vão subir, que vocês vão fazer um grande trabalho, e que vocês vão voltar, ele de futebol brasileiro, onde nunca deveriam ter saído. E isso eu falo novamente pra ele. Então, seja o PEC, seja o Figueiredo, ou qualquer um jovem que venha trabalhar com a gente, que nós vamos fazer, provavelmente, muitos trabalhos aqui com a Sub-20. Acreditem em vocês. Esses jogadores não estão aqui por acaso, porque eles têm potencial. O PEC não está aqui por acaso. O Figueiredo não está aqui por acaso. E pode ter certeza que eu estaria usando esses jogadores, e eles vão subir de produção. Bom, galera, é isso. Essas foram as informações que eu tinha pra trazer pra vocês nesse vídeo. E amanhã, próximo da hora do almoço, eu cheguei com mais informações, beleza? 1, 2, 3, futebolasso. Tamo junto, família. Qualquer uma médica em volta. Tamo junto, valeu. Fui.